Olá pessoal, aqui é o Magno Grito. No vídeo de hoje eu vou fazer uma ilustração para vocês, que a princípio o vídeo seria um vídeo relaxante, onde eu mostrei o processo para vocês de uma pintura com guache, mas não foi tão relaxante assim produzir essa ilustração. Eu escolhi o guache da rime, porque é um material que eu acho um pouco problemático, já que a embalagem ao longo prazo vai estragando a tinta, porque ela fica entrando ali oxigenação e a tinta vai ficando seca, e aí para você reativar você utiliza água, e aí o pH da água depois de um tempo com a tinta de parada pode ocasionar bolor, ainda mais dependendo do espaço, se tem umidade ou não. E depois eu vou mostrar para vocês lá no Instagram, se você não me segue esse aqui é o meu arroba, como eu estou fazendo para guardar esse guache e ele não estragar. E em falar em estragar, no meio dessa ilustração eu comecei a perder totalmente o foco de onde eu estava indo, e aí eu resolvi refazer uma outra ilustração de uma forma um pouco mais prática e menos difícil, digamos assim. E aí eu escolhi uma cena de um dos filmes mais do estúdio Ghibli para, sei lá, para representar, e eu achei que seria um pouco mais fácil, mas se você tem esse guache aqui da Rime, deixe aqui nos comentários a sua observação, ou se você notou que esse guache agarrasta muito a camada inferior. É bom por um lado, porque a gente consegue fazer uma mesclagem de cor muito mais fácil, só que aí quando eu tento fazer uma sobreposição de camada, ele começa a arrastar a camada inferior e ele é virando uma meleca. Mas eu consegui salvar pelo menos essa ilustração com baixo. A única coisa que deu ruim aqui é que eu perdi o finalzinho do vídeo, porque eu gravo com o celular, e aí o meu celular meio que ficou sem memória, e ele não gravou o finalzinho. Mas foi, tipo, bem o final real, assim, de eu tirando a fita crepe e finalizando uma ilustraçãozinha que eu fiz na minha esquerda. Enfim, eu acho que, às vezes, eu acho que nesse dia, para eu ter ficado pilhado, assim, com a primeira ilustração aqui, eu estava muito focado em tentar trabalhar trabalhar com uma técnica. Eu comecei indo por um caminho certo, e aí no meio do caminho eu decidi partir para outra, e aí começou a virar aquela meleca. Eu falei, putz, não, vou desistir, acho que acontece muito isso. E eu quis mostrar isso aqui em vídeo, porque às vezes, quando eu percebi que quando eu comecei a postar vídeo, a galera achava que eu meio que não cometi a erro, sabe? Eu recebi muita mensagem pelo Instagram de uma galera perguntando como eu fiz para conseguir fazer as ilustrações e conseguir criar meio que uma linha, uma perspectiva em desenho. Só que, meu, eu erro também. Eu acho que é uma coisa muito comum, e quando a gente fica assistindo muito vídeo de uma galera muito assertiva, a gente não sabe o processo que ela fez com que ela chegasse até onde ela chegou, e que provavelmente ela também erre, né? Eu erro bastante também na ilustração, e principalmente guache, que eu utilizo menos. Eu acho que se eu pegasse para utilizar, talvez a minha técnica seria melhor, mas tá tudo bem. Eu acho que eu peguei mais esse material meio que para relaxar e aprender um rolê novo, sabe? Mas eu erro, sim, bastante, na aquarela também. Mas eu acho que no começo a gente fica com muito medo de errar o desenho, ou de estragar o desenho, ou de estragar o material que a gente tá usando. Eu acho que isso é muito comum, assim. Mas aí depois de um tempo a gente vai perdendo medo de arriscar mais, sabe? Às vezes eu sentia que eu tava fazendo uma ilustração e tava ficando muito bom, e aí eu pensava comigo mesmo, assim, não, pera, é melhor eu parar, porque eu vou acabar estragando. Você já teve, sabe, alguém já teve isso, assim, de tá fazendo uma ilustração e achar que ia errar, e no meio falar, putz, é melhor deixar assim, porque tá legal, e não vou arriscar. E aí eu parei de ter medo, se errou, errou, se ficou feio, ficou feio. E acho que tem aqui no canal alguns processos criativos que não ficaram tão bacanas, mas acho que faz parte, e eu quis deixar aqui do mesmo jeito. E é isso, o vídeo era pra ser relaxante, mas, enfim, eu só falei. E esse aqui foi o resultado, né, o finalzinho eu meio que perdi. Mas eu até que curti, a ilustração com guache, eu acho que ainda preciso melhorar mais o meu degradê, principalmente em água e tudo, porque não ficou tão bacana. Mas se você tiver alguma dica, me escreve aqui nos comentários. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda, e eu não tenho dúvida de que vai agregar. Eu também queria agradecer aos novos inscritos, vídeos. Somos 400 hoje, então eu sou muito grato a todo mundo que tá se inscrevendo, e a galera que tá comentando e fica curtindo os vídeos. Muito obrigado de verdade, e isso, sei lá, me motiva mais, sabe, a continuar produzindo o conteúdo. E por hoje é isso. Se você gostou do vídeo e da ilustração, curta, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, qualquer dúvida, comentário ou sugestões, tu pode me inscrever. Me siga também nas redes sociais, sociais, o link ficará aqui embaixo, na descrição do vídeo, e por hoje é isso. Até! E aí Tchau.